Can't keep my hands to myself No matter how hard I'm trying to I want you all to myself You're metaphorical Vídeo de Top 5 aqui no canal Tô muito feliz que vocês estão adorando esse tipo de vídeo Vocês têm pedido mais Top 5 E no último vídeo do Top 5, se tu não conferiu É o vídeo de palhetinhas nacionais Vocês pediram muito pra eu gravar um Top 5 De máscara de cílios Então aqui estou para gravar esse vídeo pra vocês Então vamos lá começar pra esse vídeo não ficar Extenso. Eu não poderia não começar Pelas duas máscaras que eu mais Uso aqui no canal Na realidade eu vou aleger só uma porque elas são muito Parecidas, mas vou mostrar as duas porque vocês sabem Que eu amo as duas, que é a Turbo 5 da Eudora, que foi a primeira Máscara da linha Turbo lançada E a Turbo duplo impacto Que inclusive eu fui garota propaganda Essas duas máscaras Aqui, deixa eu mostrar os aplicadores Para vocês. A Turbo duplo impacto Ela vem com dois aplicadores Um para os cílios superiores, que no caso é esse aqui E um Para os cílios inferiores Que no caso é este aqui A Turbo 5 vem com apenas um aplicador Que ele parece tipo um pinheirinho Ele começa mais larguinho E tem a ponta mais fininha Para ser bem sincera com vocês, gente, eu não consigo escolher Qual que é a minha preferida porque eu amo elas Da mesma forma. As duas tem a mesma textura Elas já vem sequinha na medida, então não é aquela máscara Que se borroca toda para aplicar E eu amo os aplicadores Das duas. Mas eu vou escolher A Turbo duplo impacto Por ela ter dois aplicadores E, né, facilitar o uso Dos cílios inferiores. Mas essa aqui também é super fácil Porque ela tem a ponta fininha, então eu sempre uso a pontinha Para aplicar nos cílios inferiores. Mas assim, gente São as minhas máscaras favoritas da vida Acho que vocês já devem ter noção disso porque vocês já viram Usar trocentos vídeos aqui no canal Não poderia deixar elas de fora, mas vou Colocar, compre, queridinha, queridinha A Turbo duplo impacto. Segunda máscara Que eu não poderia deixar de fora É essa maravilhosa aqui da Bourjois Paris Que vocês também já me viram usar muito aqui no canal Essa aqui é a Max Definition Ela tem um aplicador bem grandão Ela dá muito volume nos cílios Ela vem um pouquinho mais molhada Então tem que ter um pouco mais de cuidado para aplicar Mas eu amo o efeito que essa máscara Dá nos meus cílios. Ela é tipo assim Muito, muito maravilhosa Eu amo essa máscara aqui Usou ela muito em cursos também E ela deixa os cílios bem pretinhos, sabe A pigmentação dela é bem pretinha E não podia, não podia Não podia deixar de fora Essa máscara aqui Terceira máscara que eu vou mostrar para vocês É uma também super conhecida Que eu já usei várias vezes aqui no canal Eu sei que tem muita gente que adora Que é a máscara efeito boneca Da Dylos Ela tem um pincelzinho de silicone É bem macio o pincel dela O pincel dela é bem gordinho E ele é curvado Então ela ajuda a dar uma curvadinha a mais nos cílios Ela também vem numa textura bem legal Ela não é tão molhada Deixa os cílios assim bem pretinhos Essas três que eu já mostrei até agora para vocês Nenhuma delas é a prova d'água Eu sinceramente não gosto muito de máscara prova d'água Só uso quando eu sei que eu vou chorar Ou quando eu preciso ficar muito tempo maquiada Que pode borrar Mas eu prefiro sempre máscaras normais Porque eu acho a prova d'água muito chata De remover depois Sempre fica resquício nos olhos Então eu prefiro sempre as máscaras Que não são a prova d'água Outra coisa Todas essas máscaras que eu estou mostrando para vocês Elas dão um efeito que eu gosto dos meus cílios Que é um pouquinho mais empilotadinho Porque eu tenho os cílios bem ralos E todas já dão uma leve curvada nos cílios Mas eu nunca dispenso o uso do Curvex Eu já gravei um vídeo aqui para vocês Onde eu explico como eu faço aplicação de máscaras Nos meus cílios Se estou ainda não assistindo Vou deixar aqui o videozinho para te conferir E lá eu explico vários truquezinhos De como deixar os cílios mais curvados Mas essa máscara aqui da Dylos Como ela tem o aplicador um pouco mais curvado Eu sinto que ela curva um pouquinho mais Os meus cílios Mas os meus cílios ele é bem para baixo Então nenhuma máscara consegue fazer milagre não Essas três primeiras máscaras Tem a venda lá na lojinha Eu vou deixar lá no blog o link de todas elas Onde vocês podem encontrar Porque as outras duas não tem lá A quarta máscara que eu tenho para mostrar para vocês Que eu também não poderia deixar de fora É essa lindona aqui Que vocês já viram em vídeo de favoritos de maquiagem Que é a Alongamento da Quintice Berenice É a máscara Scandula Ela tem na versão normal E na versão resistente à água Eu tenho as duas Mas eu ainda prefiro a normal Sou chata com máscara pra vada Mas é bacana porque tu tem o mesmo aplicador A mesma textura Só que uma é a prova d'água e a outra não é Eu adoro esse aplicadorzinho aqui, gente Porque ele é tipo um pinheirinho também Só que ele é mais cheinho Então nos meus cílios ele dá volume mais fácil, sabe? Ele carrega mais os cílios e menos aplicação Ela não deixa os cílios tão empelotadinhos Ela é fácil de aplicar Dá bastante volume mesmo nos meus cílios E deixa ele alongado Que é a proposta dela Mas eu sinto que além de alongar Ela também dá um volume bem bacana Então sou apaixonada nessa máscara aqui Última máscara Que eu não tinha como deixar de fora, gente Porque essa máscara me acompanha assim Desde que eu comecei a me interessar por maquiagem Eu nunca deixo ela acabar Eu normalmente não mostro no vídeo aqui Porque eu não sei onde vocês compram Normalmente em farmácia Na lojinha eu não consegui trazer Maybelline Enfim Mas é uma máscara que eu amo de paixão Que é a The Colossal da Maybelline Essa aqui minha, gente É aquela que sai com água morna Então eu ainda gosto dela Porque no banho eu consigo remover Mas ela assim é maravilhosa Ela vem de uma textura muito boa Ó, o aplicadorzinho dela É mais gordinho assim Mas ele é bem separadinho Então ele ajuda a deixar os cílios assim Mais separadinhos, sabe? E ele dá bastante volume Ajuda a curvar também Então assim, gente Essas cinco máscaras que eu mostrei pra vocês São as queridinhas que eu mais usei Algumas desde que eu iniciei praticamente a maquiar E outras que eu comecei a usar há pouco tempo Mas resumindo É as que eu mais É as que já usei até hoje Assim, somando todas Pra mim é um pouco difícil Porque eu recebo vários produtos pra testar Só que eu tenho um pequeno problema Não deveria ter esse problema Porque sou blogueira Mas eu meio que vicio num produto E não consigo abandonar ele Tipo, não é abandonar Mas tipo, não consigo migrar Pra outro produto Eu preciso começar a fazer isso Pra testar mais coisas pra vocês Mas eu confesso que pra mim Isso é muito difícil Fazer isso Então essas são as cinco máscaras Queridinhas que eu tenho Pra mostrar pra vocês Me contem aqui abaixo No bloco de informações Qual que é o próximo top 5 Que vocês querem ver aqui no canal Lembrando que a gente já tem Top 5 de bases Top 5 de corretivos Top 5 de paletas nacionais E agora o top 5 de máscaras de cílios Então me deixem aqui sugestões, tá bom? Se você gostou desse vídeo Quer mais top 5s aqui no canal Clica muito em gostei Te inscreve aqui Pra ficar ligadinho nos próximos Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau